Um dos temas cruciais na Bíblia é a tal da obediência. Se não obedecermos ao que Deus nos diz, teremos sérias consequências. E com certeza serão consequências eternas. Seja muito bem-vindo ao canal Desenhando a Bíblia. Muito prazer, meu nome é Patrícia Jacobi. Se você ainda não é inscrito por aqui, já clica aí no botãozinho vermelho pra você ser sempre edificado como a Palavra de Deus, beleza? E você pode me achar no Instagram também, arroba desenhando ponto a ponto bíblia. Bom vídeo! Antes de tudo, bora pregar o Evangelho comigo? Então compartilha esse vídeo com alguém, combinado? A melhor escolha que um cristão pode tomar, além de aceitar a Jesus em seu coração, é sem dúvidas amar a Deus e obedecer a sua Palavra. A própria Bíblia diz lá em Deuteronômio 30, de 15 a 16, Vê que hoje te pus diante de ti a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que eu hoje te ordeno de amar o Senhor teu Deus, de andar nos seus caminhos e de guardar os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus preceitos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra em que estás entrando para possuíres. Para obedecer a Deus é necessário ter fé nele. Obviamente você não irá obedecer a alguém ou algo que você não crê, não é verdade? Você precisa confiar que aquilo que o Senhor diz, ainda que você não entenda algumas vezes, é o melhor para a sua vida. Isso é a chave para o nosso crescimento e amadurecimento espiritual. Jesus nos chama para uma vida de obediência como Ele mesmo foi obediente ao Pai. Obediência é renunciar à nossa própria vontade para fazer aquilo que Deus deseja para a nossa vida. A base da nossa obediência é o amor de Deus, considerando o que Ele fez por nós, pois Ele nos amou primeiro, sendo ainda nós pecadores. Sendo assim, ela é um dos resultados de amar a Deus. A Bíblia diz em João 14, 15 e 23, Se me amares, guardareis os meus mandamentos. E respondeu-lhes Jesus, Se alguém me amar, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele, e faremos nele morada. Então vejamos algumas boas consequências de obedecer ao Senhor. Primeiro, o Espírito Santo será dado apenas às pessoas que obedecem a Deus. Atos 5, 32 diz, E nós somos testemunhas dessas coisas, e bem assim o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Número 2, Obedecer a Deus nos deixa prudentes e fortes. Número 3, A obediência nos fornece proteção, e consequentemente pode nos livrar de doenças. Um quarto benefício é que a obediência a Deus deixa legado. Cinco, A obediência a Deus nos torna diferentes no agir e ser. Número 6, Obedecer a Deus é a chave para sermos bem-sucedidos. Sete, Nós somos abençoados por causa da obediência de Abraão. Número 8, Tenha uma promessa para quem obedece a Deus. E o benefício número 9, é que obedecer a palavra de Deus traz bênçãos para a nossa vida. Veja só algumas pessoas que obedeceram a Deus na Bíblia. Noé, Abraão, Sadraque e Mesaque e Abidinego, Pedro, Ezequias, Paulo, Josué, Davi, Maria, Jesus, e entre outros, é claro. A Bíblia também está cheia de pessoas que não obedeceram a Deus e sofreram consequências terríveis por causa disso. Por isso, há muitos alertas na palavra de Deus sobre a desobediência. Vejamos alguns deles. Saiba que haverá castigo por não obedecer ao Evangelho. Em 2 Tessalonicenses 3,14, Paulo nos dá recomendação quanto aos que não obedecem. Deus rejeitou a Saúl depois de desobedecer. O profeta que não obedeceu foi ferido por um leão. A falta de obediência trouxe destruição a Israel. E você também encontra o preço da desobediência em Jonas, capítulo 1, versículos 3 e 4. E Adão e Eva desobedeceram a Deus e, infelizmente, experimentaram a perda da intimidade com o Senhor, a vergonha e o medo. Percebemos que desobedecer não agrada a Deus e é algo muito sério. Com certeza não vale a pena. Então, quando estiverem em um momento decisivo na sua vida, lembre-se que obedecer a Deus é muito importante e sim, vale a pena. O que verdadeiramente agrada a Deus é quando O obedecemos. Isso nos faz ter um relacionamento íntimo com Ele. Lembre-se, obedecer é a maior prova de amor que podemos dar ao Senhor. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai e eu também o amarei e me revelarei a ele. Você quer que o Senhor se revele a você? Então obedeça a sua palavra. Ser obediente a Deus é amá-lo e amá-lo é ser obediente. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esquece de deixar o seu like e compartilhar com alguém. Deus abençoe a sua vida e até a próxima! Tchau! Tchau!